Olá tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos fazer mais uma peça certo para gente tá decorando nosso jardim então vamos aqui para o que vamos precisar ok vamos precisar de isopor pedaço de isopor é cabo de vassoura um pedaço de cano certo fita é arame também ok então vamos lá aqui eu juntei ó uns pedaços de isopor e eu vou cortar porque ficou muito grande eu quero cortar aqui aqui é mais para adiantar e o vídeo ficar muito longo ok e aqui ó eu tenho quatro pedaços de cabo de vassoura certo medindo um palmo e cinco dedos ok para gente tá fazendo aqui ó as pernas do burrinho pessoal aqui eu juntei um monte ó de isopor e cortei assim ó feito uma coxinha certo e peguei um cano de oito dedos o cano tem oito dedos ó só vou colocar aqui e prender ele aqui ó pessoal agora com um pedaço de arame nós vamos começar a envolver fazer o cano de todo esse trabalho aqui todo 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 e aí E aí E aí E aí E aí e o pessoal com arame assim mais grosso vamos fazer a orelha do burro certo Pronto pessoal Agora vamos só preparar aqui uma nata de cimento com tecido para poder envolver o nosso trabalho, certo? Ó pessoal, fiz aqui essa nata de cimento, só cimento e água e pedaço de tecido, dessas tirinhas assim, aqui agora é só envolver para começar a colocar no nosso burrinho. Ó pessoal, fica assim e vou dar mais uma dica. Com esse resto de massa que sobra, ó, a gente já vai fazendo assim, um preenchimento para quando a gente vir modelando já estar bem presa as peças, certo? Aí eu só vou fazer até acabar essa massa aqui, ó, aqui por cima, ó. Aí eu vou esperar secar por 24 horas e a gente volta para começar a preencher. Ó pessoal, o burrinho já está aqui, certo? Eu não passei medida com vocês porque isso aqui vai do tamanho que vocês querem o bichinho de vocês, certo? Vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem. Por isso que eu não passei medida. Eu vou virar só aqui para a gente começar a modelar essa parte aqui de baixo e as patinhas, certo? Tchau, tchau. Ó pessoal, agora eu tenho aqui esses dois potinhos, certo? E aqui esse tecido que eu envolvi na nata de cimento. Que vai ser o cestinho que ele vai carregar de lado. Vou só envolver aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar eles assim, ó, bem arrumadinho. Aí esse mesmo processo eu vou fazer nesse outro e esperar por 24 horas na sombra para secar, certo? Pessoal, vamos agora preencher aqui o nosso burrinho, certo? Antes vamos umedecer ele todo. E vamos usar essa massa aqui, ó, que já tem um passo a passo dela aqui no canal, certo? E vai ficar na descrição desse vídeo. E agora vamos só começar a preencher. Não sempire eu! Vamos ter que ser. Posso-te. Olá pessoal. Ó pessoal, vamos colocar aqui essas pedrinhas que é de aquário, para fazer aqui o olho bom, certo? Vou centralizar bem. Tchau, tchau. 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 Eu umedeci aqui essa tira de tecido, para a gente fazer o rabinho do cavalo, certo? Do burrinho, aliás. Ó pessoal, os dois vasinhos que vai ser o cestinho que o burrinho vai carregar aqui, certo? Aqui eu já fiz dois buracos, aí vou pegar o arame, passo um aqui, uma ponta do lado, outra ponta do outro. Ó pessoal, tá aqui ele de lado, vou pegar esse plástico e colocar aqui, certo? Aí eu vou prender aqui os vasos, porque eu não quero que o vaso fique preso no burrinho. Aí aqui eu vou medir. Vai ficar assim. Agora aqui tem essa tira, ó, que eu envolvi com natinha de cimento e vou enrolar aqui. Aí eu vou voltar para cá de novo, certo? E agora vamos modelar. Pronto pessoal. A modelagem é essa daqui do nosso burrinho, certo? Para plantar, ó, com os vasinhos aqui, nosso burrinho florista. Então vocês deixem agora secar, vamos esperar secar por 24 horas na sombra, para a gente voltar e pintar. E o rabo vai ficar assim mesmo, entendeu? Não vou colocar mais massa não. Agora se vocês quiserem em casa depois desenvolver com massa, dá certo também. Ok? Ó pessoal, agora chegou a hora de pintar, certo? Vou usar com vocês os pigmentos que eu uso sempre. E se você também tiver tinta de tecido de artesanal em casa, pode pintar também do mesmo jeito, misturado com tinta branca. E vamos finalizar com esse spray aqui, certo? Eu vou tirar aqui o vasinho, ó. E vamos começar a pintar o nosso burrinho. поз fundos. Tchau, tchau. 也可以? Boa noite, atualmente. america Há Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para quem já gostou, espero que se inscreva no canal Ativa o sininho para novas notificações E vocês receberem outros vídeos Certo? Deixe um joinha antes de sair Não se esqueça Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também Comente lá embaixo se gostou Tá bom? E até o próximo vídeo se Deus quiser Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau